E aí, e se uma guerra vai eu explorar? Então, é muito confuso, é muito sinistro Quem causa a miséria que jura ter amor a Cristo E com seu ar superior não tem respeito Pelo tempo, pelo nome, pelo Pedro Trema na massa enquanto o feupio Chama a justiça enquanto o feupio A quem me perdo com o corpo tatuado Denunciando uma pobreza e a miséria do Brasil Tem muita coisa na TV que eu não curto E aí, tem muita coisa no rádio que eu nem escuto Só E na hora de falar não tem como ficar mudo Só Aqui no Pacuri a Dona Rosa tá de luto Só mais um maluco, só mais um maluco Então, é muito confuso de conceitação moderna O que a PC é merito, ele vem de campo e que usa pedra Então não treme criança quando você vê Outro ataque simultâneo comandado pelo PCC Outro melhor que furou de novo para a vista Chama Alô, Contú Pacuri Respeita pra quem tem Respeita pra quem tem Não vou cumprir, eu sei quem tem Pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem Vai ser preciso muito mais pra me fazer Pior que estima, não é sensação de gabachá Olhos abertos, fixados no céu Perguntando a Deus qual será o meu papel Vejar a mãe que não expõe meus pensamentos Com recém que eles possam causar Só um cinco minutos, fiquem como um doido Se quiser reclamar de mim Nas validas novelas e dos filmes do Vaname Que teve no Brasil No programa do mundo, devolou A paixão, a paixão, a paixão Volta pro América e avisa pra madrô E a dívida tem censura no meu país É uma zona Volta em conta, nasce como nós Vamos lá É uma zona, é uma zona, é uma zona, é uma zona É uma zona, é uma zona, é uma zona, é uma zona É uma zona, é uma zona, é uma zona, é uma zona, é uma zona Que ainda é algebado, estuquido E assassinado Não é moda, quem pensa em moda Não morre pela droga, não vira massa de manobra Não me dou letra, filha na ponta da TV Não deixa sem fulgar pra depois não se fulgar Pra quê? Por quê? Só tinha paquita anora Continua sem preta como a apresentadora Com a vela de escrava, a emissora é mosca Mostra instrumentos te matando pelas costas Faz confusão na cabeça de um moleque Que não gosta de espanhol e admira Quando for roubar dinheiro, vou brinqueir Se não esqueça Que na sua conta tenho a honra de morro Envergonhado do que vejo a família Nação do forte Na terra de guerra, na rua, na rua, na rua, na rua, na rua Botei minha cabeça em pé Fale o que dizer, pode vir E junto com o amor E sem amor E só duas pátrias me julgar Pude o seu filho, não vem E aí Fale o que quiser Faltou o doutor Tem cochila Carrega tudo da mochila Jovem, vento, novo, pedido Falta ficar na loja de plantão, funcionando Trontas, armas, sem futuro Mudei que chegue de ódio, pipi zica no escuro É a voz de vida que me manda matou Difícil, nova chance, ansiedão Nova esfera, só no som, manda brindar O menino foi na vida, mano Desenvolta, saia, toca, joga, era Só não é de raiva, de menor, não espera A laje é o posto, imagem do desgosto Traz a preta na cara pra não mostrar o rosto Vai, mexeiro e funete no punho Vai passar a ninguém pra sua vida e nas junho Tô envenenado pra poder passar a hora Viviu agora, o futuro ignora o amar No sangue tá na boca, vivendo dia a dia A gente sobe que só esperança é pouca Mulher que pede, garoto compra E ralha, tira, menino tomou a mente pouca Lembrando o calor pra sonhar Joga no ataque e se defende com a capa Roba dilatada, medo amarando Jovem guerreiro no seu mundo paralelo Acabou de condenar, julgamento sem defesa Quem é ralha, vai chorar, vai balar Porque o coração não bate mais Agora vai morrer na frente e não correr atrás Idade de criança, resposta de adulto Mente criminosa, enquanto dá uma vez Luto, luto, morrendo O movimento raciocínio lento E o instinto sempre atento Não perde tempo, bem fácil Descontrolado, intitulado a voz do medo Vitima do grito, universo medo Vida eu cresço pela vida lá com medo Jovem, preto, fofo, pequeno Alvo e camaragem de protocolo do seleno Drogas, armas, sem futuro Moleque cheio de longe, um invisível no escuro É fácil virar que lhe manda matar Que se sente é pra chance e a vida Não vai ser a solução, não dá vida O menino foi na vida bandido Olho aberto, guerreado com errado Jovem, preto, morrendo O marginal pra, tamo junto nos a mente O espreto do acurique virou linha de frente Acreditando e carregando no peito Eligindo do futebol, fazendo o nosso jeito Drogas, não acredito, veja bem que sim O poder passou, enquanto moeda Que o peloquilo foi secou Deixa que agora a favela vai Aquela vez mais chuta, nós fortalecendo Drogas, agora é nós Drogas, cantando numa só voz Com a sagacidade de um animal veloz Em episódio, a da vida ensina a ser feroz Não dá pra aguardar ficar debaixo dos canções A caminhada é longo O bonde não para, tem saligeira Que só aluga pra quem encara Na vida vivida, sofrida Já temos uma partida Que a passagem é só de ir O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde de batancar O bonde não para, o bonde não para Só quem tá soldado no bonde de batancar O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde de batancar O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde de batancar A galera é quem chapa Chapa E não desacreditar Que é possível uma conexão com o Ceará A conectividade existe em qualquer lugar Tem que se ligar, se conectar, pra poder encostar Certo e ninguém espera, todo mundo corre a vela Aprende o milagre supera, o atalho tem que vir a vela Falando mal daquilo que tá dando certo Não faz porra, nem roubar, mas da foto é papel Onde vai? Muitos vão ficar pra trás e ocupar vários espaços É o nosso plano de paz Queremos muito mais, veja que como se faz Dando sequência na luta dos nortes ancestrais E deixar a guerra para nós, como herança guerreira Porque tu tá no jogo e não se canta E no ponte só quem é? Na fé, é nós, homem, mulher, valor Que não se não se não, se não, é sucesso O que o ponte não para, o ponte não para Só quem tá formado no ponte que bota a cara O ponte não para, o ponte não para O ponte não para, o ponte não para O ponte não para, o ponte não para Só quem tá formado no ponte que bota a cara O pão de não para, o pão de não para Só quem tá formado no pão de que bota a cara O pão de não para, o pão de não para Só quem tá formado no pão de que bota a cara O pão de não para, o pão de não para Só quem tá formado no pão de que bota a cara O pão de não para, o pão de não para Só quem tá formado no pão de que bota a cara O pão de não para, o pão de não para Só quem tá formado no pão de que bota a cara O mundo não para porque a gente está no Projeto Pela Paz!